O que é o impacto do uso, desse uso intensivo das usinas térmicas que tem sido feito ultimamente? O impacto desse uso intensivo das térmicas nessa revisão de tarifas agora, já considerando as da semana passada e as de hoje? Sim, no processo tarifário, a ANEL sempre coloca a estimativa de custo, envolve a quantidade térmica que serão despachadas e o valor do PLD, que é o preço de liquidação de diferença, preço de mercado de curto prazo. Então, em cada processo tarifário, nós colocamos essa expectativa para os próximos 12 meses. Então, nesse processo que deliberamos hoje, o custo da energia impactou em média algo em torno de 7, 8 pontos percentuais na tarifa. É o que pesa mais nesse processo de revisão tarifária? É, é o que tem pesado nesse processo que deliberamos já em abril, é o custo da energia elétrica. Do uso das térmicas? Do uso das térmicas e também a exposição que as distribuidoras têm. Hoje, tem um conjunto grande distribuidora que estão expostas ao mercado de curto prazo, ou seja, não estão contratadas. E não estando contratadas, ela liquida essa diferença entre o que ela usou de energia e o que ela contratou no mercado de curto prazo. Doutor Romil, esses aumentos têm sido mais ou menos em média, assim, eu acho que da semana passada teve de 11%, 14%, 16%. Isso, de uma certa forma, não anula aquela redução da tarifa que a presidente anunciou em janeiro do ano passado de 18%? Não, não anula, porque aquela revisão foi uma revisão extraordinária e foi uma mudança estrutural no custo da energia elétrica. Quer dizer, aquela energia hidráulica de usinas já depreciadas, o poder concedente reverteu essas concessões para o poder concedente e alocou na forma de cota, cobrando algo em torno de R$ 32,00 por megawatt-hora. Isso está de maneira permanente no custo da energia elétrica, no mix de compra da energia elétrica. Esse valor, ele é apenas atualizado anualmente pela variação do IPCA e mais uma revisão periódica, dependendo de algum tipo de intervenção nessas usinas. O que nós estamos falando agora é uma situação conjuntural, é um custo de energia que está alto por uma situação adversa em termos do nível do reservatório. Não tem como a gente negar um contexto político envolvendo essa propaganda da CEMIG, né? O senhor acha que isso influenciou nesse tipo de propaganda? O senhor acha que a companhia prestou uma desinformação ao telespectador? Não, o que cabe à ANEL é esclarecer, porque isso interessa, como se dá o processo tarifário. O que a ANEL está fazendo, esclarecendo que o processo tarifário se dá, no primeiro momento, por um pedido da concessionária, a CEMIG e todas as demais concessionárias pediram qual é o nível de reajuste que ela gostaria de ver aprovado pela ANEL. No caso da CEMIG, ela pediu algo em torno de 29,7%. Quando a ANEL analisou, entendeu que, aplicando o contrato, a regra posta, esse reajuste seria da ordem de 14%. Houve uma omissão, então? Eu diria que essa é a realidade dos fatos. Se a CEMIG ou qualquer outro divulga de maneira diferente, não corresponde à realidade. Então, eu ouviu ainda sobre as tarifas, o senhor estava explicando que a ANEL aprova o teto, um valor máximo para o reajuste das tarifas, que não necessariamente será repassado integralmente para o consumidor. Eu queria que o senhor explicasse, então, isso. Quer dizer, esses percentuais, eles não vão ser necessariamente totalmente repassados para o consumidor? A ANEL está estabelecida na lei, no contrato e no regulamento, que a ANEL define o valor da tarifa, o valor teto, é o cap, o preço máximo. A distribuidora tem a prerrogativa, não é normal que ela o faça, porque aquela tarifa é o que se entendeu necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Mas ela tem, sim, a prerrogativa, se desejar praticar um preço menor do que o teto, ela pode, sim, conceder desconto. Teve empresa que já fez isso. Ela apenas precisa observar as regras estabelecidas, que entre elas é, ela não pode privilegiar um determinado consumidor. Se ela aplicar um desconto para uma determinada classe de consumidor, residencial, por exemplo, ela tem que conceder o desconto para todos os consumidores. Não pode eleger alguns para ter o desconto. Agora, dado o contexto atual em que as distribuidoras estão pagando mais caro pela energia, o senhor acredita que elas vão repassar ou não esse teto? Isso fica sempre a critério da distribuidora. Ela pode cobrar um valor menor do que o teto. Isso depende de cada distribuidora. Se ela tiver a percepção de que esse valor não é necessário, pelo menos de imediato, para manter a sua saúde econômica-financeira, ela pode não aplicar, sim. Isso é a critério da distribuidora. Doutor Romeu, segurar os preços artificialmente, por meio desses empréstimos, não gera um pouco uma bola de neve? Quer dizer, o consumidor não sente todo o impacto, acaba consumindo mais, depois é mais difícil fazer essa diferença e, enfim, criando essa bola de neve? Eu não compreendo que seja segurar o preço artificialmente. Quer dizer, o que a NEL está fazendo é repassando para a tarifa o real custo, tanto é que os reajustos tarifários têm sido em patamares altos. O que ocorreu é que esse custo da diferença entre o que está na tarifa e o valor do mercado de diferença, mercado de curto prazo, houve uma forma de financiar esse valor e de deslocar o impacto desse valor para o ano que vem. E por que isso? Porque nós não sabemos de pronto, o processo tarifário que nós estamos deliberando, por exemplo, em abril, não sabemos como vai ser esse comportamento em termos do PLD até o final do ano, até abril do ano que vem. Então, nós temos que estimar o melhor valor. Então, para não colocar uma estimativa e onerar de maneira, às vezes, desnecessária o consumidor, preferimos colocar no processo tarifário e colocamos o valor da média de compra da distribuidora. Então, não é que não esteja colocando a tarifa, está colocando, que é o mix, o preço médio da compra de toda a energia por parte da distribuidora. E o que excede esse valor até o limite do PLD está sendo financiado por esse caminho contratado via CCE e será, no final do ano, apurado o valor e, a partir de 2015, incluído nas tarifas. O senhor pode só repetir essa parte que, até novembro, não vai recuperar o nível de água? Não, não é que não vai recuperar. O que eu disse é que o que nós chamamos do setor elétrico é o período úmido e o período seco. O período úmido, que eu me refiro no sudeste, por exemplo, que é onde estão os principais reservatórios do sistema elétrico, ele normalmente ocorre, está mais concentrado, entre dezembro de um determinado ano e abril do ano seguinte. Então, como nós estamos já caminhando para o final de abril, o chamado período úmido está sendo concluído, está sendo encerrado esse mês. Aí, a partir de maio até novembro, é o período que tem uma menor quantidade de chuva, menor volume de chuva e, portanto, uma menor afluência de água nos reservatórios. Então, nesse período, mesmo que o volume de chuva seja muito diferente da média, ele não é capaz de impactar de maneira relevante o nível dos reservatórios. Agora, só queria que o senhor deixasse um pouco mais claro, como o senhor deixou na nossa conversa, a história da desinformação da CEMIG. Não, o que eu esclareci é que tem um processo, processo tarifário que está regulamentado, está numa disciplina, num regulamento da ANEL, que a distribuidora tem, há 40 dias antes da data da deliberação da ANEL, que formular o seu pedido de reajuste. O que fez a CEMIG, todas as demais distribuidoras fazem. Entre 45 e 15 dias antes da deliberação, a CEMIG, como qualquer outra distribuidora, pode aperfeiçoar, pode refinar esse número, o que a CEMIG fez. A CEMIG, inclusive, alterou esse número. E aí, 15 dias antes da deliberação, a ANEL disponibilizou na sua página, que é assim que ela faz, é assim que está estabelecido o regulamento, qual foi o pleito da CEMIG. E a CEMIG pleiteou um reajuste de 29,74%. Quando a ANEL deliberou, ela olhou para o NUM, fiscalizou, validou os NUM, e o reajuste que a ANEL concedeu foi de 14%. E ao conceder o reajuste de 14%, como estabelece a regra, é um teto. A distribuidora pode, se desejar, aplicar uma tarifa menor do que esse teto. Ela apenas tem que observar, para a mesma classe de consumidor, o mesmo desconto. Ela não pode conceder desconto para um determinado consumidor, por exemplo, residencial, e não conceder para outro, ela tem que conceder para todos. Mas isso é uma prerrogativa da distribuidora. Então, assim, a questão do reajuste não é só a ANEL que faz, a distribuidora também está envolvida? Absolutamente envolvida. É comum a distribuidora participar intensivamente aqui de reuniões de discussão com a ANEL, CEMIG entre elas, e é muito comum a distribuidora, inclusive, apresentar um recurso depois questionando a decisão da ANEL. E, naturalmente, sempre um recurso questionando, querendo aumentar o índice que a ANEL aprovou. A CEMIG, no caso do ano de 2014, ela, pelo menos ainda, eu não tenho o conhecimento que ela tem entrado, mas ainda está no prazo, mas em todos os demais processos tarifários, sistematicamente, ela entrou com recurso pleiteando o aumento daquele reajuste que foi concedido. E aí A CEMIG, no caso do ano de 2014, ela, pelo menos ainda, eu não tenho o conhecimento que a ANEL. A CEMIG, no caso do ano de 2014, ela, pelo menos ainda, eu não tenho o conhecimento que a ANEL. A CEMIG, no caso do ano de 2014, ela, pelo menos ainda, eu não tenho o conhecimento que a ANEL.